Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Silvia e hoje eu tenho uma linda lição para compartilhar com vocês. A nossa lição de hoje se encontra em Gênesis 1, 27 e diz assim, Assim criou o Deus os seres humanos, a sua imagem nos criou, homem e mulher nos criou. Vocês podem me dizer o que é isso? Isso é uma luva, não é? E para que serve essa luva? A gente tem visto muito dessas luvas ultimamente. Essas luvas servem para proteger as nossas mãos dos germes agora, que está em época de coronavírus. A gente protege as nossas mãos dos germes para não ficarmos doentes. Para isso que essa luva aqui serve. Quando a gente chega em casa, a gente tira a luva, né? Olha só, e essa luva? Alguém já viu essa luva? Essa luva aqui, a gente usa para trabalhar, geralmente assim, trabalhos mais braçais, sabe? Ela se vende no rondeipo, ela cabe na minha mão direitinho também, igual a outra luva, olha. Eu tenho uma outra luva aqui. Vocês sabem para que essa luva serve? Essa luva serve para esquentar a nossa mão no inverno, né? É, quando está frio a gente coloca a luva e a nossa mão fica quentinha. Mas, com o que a luva parece? Vocês sabem me dizer? A luva se parece com a nossa mão. A luva foi feita a imagem e semelhança da nossa mão. Quando eu coloco a luva, ela realiza a sua função. Peça de esquentar a minha mão. Mas, eu consigo esquentar a minha mão no inverno, se eu não colocar a luva na minha mão? Não. A luva não vai servir a função dela se eu não colocar ela na minha mão, não é? Não adianta nada eu ter a luva e não colocar a minha mão dentro dela. E essa luva vai me proteger dos germes, se eu não colocar na minha mão? Não, não vai. E essa aqui vai me proteger das madeirinhas, quando eu estiver trabalhando com madeira lá fora? Vai me proteger de eu me machucar, talvez, quando eu estiver trabalhando, se eu não colocar na minha mão? Não, assim somos nós. Nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Assim como a luva é feita a imagem e semelhança da mão. Mas, a luva não serve de nada se eu não colocá-la na minha mão. Assim somos nós. Nós fomos criados com propósitos diferentes, igual essas luvas. Nós temos dons e talentos diferentes uns dos outros. Nós não somos iguais. Nós parecemos, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mas, nós temos dons e talentos especiais que Deus nos dê. Mas, nós só podemos fazer alguma coisa ou qualquer coisa, se nós tivermos Deus dentro do nosso coração. E, quando nós temos Deus dentro do nosso coração, Ele age através de nós. Assim, nós conseguimos pegar as coisas, nós conseguimos esquentar a mão, fazer a função, né? Assim como a luva consegue pegar, consegue fazer carinho. Mas, sem a mão, a luva consegue fazer isso? Não, a mão precisa estar dentro da luva para ela ter a sua função. Assim como você precisa ter Jesus dentro do seu coração, para que você faça tudo o que Deus te criou para fazer. E assim você vai ter, ó, muito sucesso na vida. Sabe por quê? Porque você estará fazendo o que Deus desenhou você para fazer. Tá bom? Mas, qual que é o segredo de tudo isso? Não adianta nada nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, se nós não tivermos Deus dentro do nosso coração para nos mover e fazer com que nós sejamos tudo aquilo que Ele nos desenhou para ser. Tá bom? Então, não se esqueça, Jesus precisa morar dentro do seu coração. E você precisa deixar Ele agir na sua vida. Assim como a luva deixa que a mão a controle e a mão mostre para ela o que fazer. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo e um abraço bem apertado da Tia Silvia. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!